Paulo, está muito bonito, mas vamos conversar um pouquinho. Você está só na de Chorim agora e jazz também? Largou jazz, não sabe mais dar pra jazz, como é que está? Eu continuo ouvindo jazz, inclusive tenho um programa especializado em jazz e isso me obriga a estar sempre em dia com o que está acontecendo no mundo jazzístico, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. No mundo inteiro. E tenho feito algumas apresentações aproveitando o interesse de uma orquestra de amadores que é a orquestra Rio Jazz, e fizemos uma apresentação ultimamente no Teatro Panema que foi muito bem sucedido. E, além disso, eu também, por interesse, por curiosidade, eu continuo lendo os escritores, os nossos historiadores sobre música popular brasileira e, naturalmente, me dedicou também à interpretação da música brasileira. E você está em dia com tudo? Lá nos Estados Unidos que tocou com quem? Lá nos Estados Unidos, eu gravei com o Terno Baladre, gravei com o Heverman, o autista, e com alguns outros músicos brasileiros em gravações ou em apresentações em público. Por exemplo, com o Tiago de Mello, o D'Oun e esse pessoal. Paulo, no Chorim, no Jazz, um músico como você, um músico, de modo geral, ele tem a mesma liberdade de improvisação, assim, de improvisar em cima do tema? Não sei se estou falando certo, é isso mesmo? Não é a mesma liberdade de, assim, de improvisação, porque o Jazz é um gênero de música onde a improvisação é mais importante do que o tema. Já no Choro, o Choro já tem uma forma já definida, digamos, que são três partes diferentes, com repetição e tudo dão, na verdade dão cinco partes. E essas partes, quando se repetem, podem ter uma pequena variação, ou variante do próprio tema, mas não a improvisação como é no Jazz. Vou mostrar um pouquinho aqui, você mostraria um tema aí, já assim, e uma improvisaçãozinha, como se poderia fazer, e depois um Chorim? Bom, vamos dizer que um Choro, ou seja... É uma amostra, aí pega um instrumento e dá uma amostrada pra gente. Digamos, o Charlie Parker gravou um peixe boiú, e nós conhecemos, um peixe boiú, pá, 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 pá. Ele não deu nenhuma ideia do tema, tocou assim. Não parece nada um novo tema, você não ensina esse tema. Agora, um Chorim. Eu não choro, vamos dizer, no Carinhoso, se não tocar. Se não der ideia exata do que é o Carinhoso, eu acho que a performance, a apresentação não seria bem sucedida. O Jazz é mais livre, então, nesse ponto. É, mas por natureza, sim, não que seja mais avançado ou que tenha evoluído mais. Só por natureza. Isso é um outro problema a se discutir. Mas, na verdade, o Choro, por exemplo, no caso do Carinhoso, vamos dizer. Dá para distinguir bem o tema, não é? É, essa é a grande diferença que existe na improvisação do Choro e na improvisação do Jazz. Então, pode-se definir que no Jazz existe a improvisação e no Choro, na música brasileira, existe uma variação parafraseando a melodia. Agora, existe um instrumento, Paulo, o mesmo instrumento que se toca Jazz, pode tocar Chorinho ou existe instrumento especial de Chorinho, tipo Jazz? É, os puristas têm dito que Chorinho tem que ser tocado com cavaquinho, bandolim, etc. Mas, eu acredito que se derem um violão elétrico ou um instrumento eletrônico qualquer para o Dino, que é um dos nossos maiores violonistas, tocar uma música qualquer, ele vai tocar Choro. Enquanto se der para o Elinho, que é um dos maiores violonistas de violão no Brasil, se derem um violão de sete cordas, ele vai tocar Jato. Quer dizer, não deixando de ser um Jato brasileiro, mas vai tocar Jato. Então, vamos encerrar, você toca um negocinho qualquer, rapidinho. Jato brasileiro, mas vai tocar Jato. 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 Jato brasileiro, mas vai tocar Jato brasileiro, ja o processo tão bonito?